salve salve rapaziada firmeza pra você que não me conhece sou eu seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal é rapaziada hoje o vídeo não é muito feliz pra mim tá ligado de novo cair com a moto mano e vou ter que fazer algumas coisas tá ligado vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a motinha pra ela aqui mano não ligue o cenário estou no salão da minha esposa firmeza que a moto fica aqui e aqui mano outra vez foi isso daqui né que aconteceu aqui e agora rapaziada é isso aqui pode ver que aqui ó entortou um pouco guidão não sei se vocês vão conseguir perceber coloquei o escape original de novo na moto deu uma raladinha o estribo entortou veio pra cá e aí já comeu tudo ó e aqui tá a proeza aqui ó ralou tudo aqui manete pisca aqui quebrou já troquei mais raladinho aqui aqui e é isso mano embaçado rapaziada embaçado mas né mano nem tudo são flores é capacete também deu uma zoada aqui ó o bagulho deu uma raladinha mas graças a deus mano nem me arranhei tá ligado minha mão de boa só deu esse machucadinho aqui ó tava devagar mano pneu tá meio careca tá ligado e tava chovendo lá na estrada do barragem e tava vendo descendo ali no clube campestre eu senti tá ligado mano veio um bagulho ruim assim eu falei mano vou dar uma reduzida tá ligado e aí rapaziada eu reduzi mano na hora que eu reduzi eu entrei tá ligado eu nem dentei mano eu só virei o guidão quando eu fui ver o bagulho deslizou eu fui parar lá no mato vou colocar uma foto aqui editor põe a imagem dele que a motinha ficou aquele rio lá que lá é esse e ai 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 aqui meio desgastado, vou mostrar aqui pra vocês, estou usando o Vipaw ST500, montar lá essas coisas, aí desculpa a moto está suja pra caralho, se não vai trampar, o dianteiro eu já troquei, coloquei o outro, um pirelizinho, eu estava usando, quem acompanha no canal está ligado, eu troquei as rodas, vendi as pés de galinha, eu vendi as pés de galinha e peguei as Sport, aí já veio com pneu, aí o de trás eu já tinha trocado e da frente eu ainda usei os pirelinhos, e o que acontece, já era, desgastou, e o meu original, que eu vendi com o pé de galinha, o cara só quis as rodas, não quis os pneus, então, eu guardei, e aí o pneu dianteiro eu reutilizei, usei ele de novo, entendeu? E hoje eu vou lá no Marquinhos, mostro pra comprar o pneu traseiro, eu pesquisei, pesquisei, pirelli rapaziada, esquece, não tem como mano, pirelli está zica de achar, vou pra vocês aqui rapaziada, pra mim não fica não pra ir pra cá, mano, pirelli está louco de achar velho, não tem mano, não tem, Sport Game, esquece, se achar é 850 conto, 900 reais, Michelin, o Street 2, a mesma pinta, estão 800 reais, mano, falaram que Michelin está bom, está durando bem mais do que o pirelli, e eu estou usando 130 70 17, que é o pneu de Twister, que ele é um pouco mais largo, tem o Vipal ST500, está na faixa dos 450 500, tem o Magion, está na faixa de 300, e tem o Legorin, que a Michelin comprou agora a Legorin, e aí, estão falando que está melhor, entendeu, é o melhor que está tendo, o pessoal tem aqui entre Legorin e Vipal, então, eu vou pegar esse da Legorin, vou lá no Marquinhos mostro o melhor preço que eu achei, está saindo por 410 reais lá, parcelado, sem juros, até 8 vezes, e vou experimentar, vou colocar e vou falar para vocês se dura ou se não dura, Magion, o brother meu colocou, coloquei para chuva, é péssimo, não compensa, é ruim demais, e Technic também, coloquei, esquece, esquece Technic, que o bagulho não vira, mano, então, vou testar o Legorin, e a gente vai acompanhando aí, vou mostrar para vocês, eu roleto todo dia aí, cerca de 150, 200 quilômetros, estrada de terra normal, e vou falar para vocês o que eu achei da minha experiência, beleza, é, eu vou para lá agora, trocar o pneu, vou ver se eu consigo gravar para vocês, então é isso, rapaziada, se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já deixa um comentário, mano, que pneu que você usa, mano, fala para nós, beleza, me ajuda aí, eu estou usando 130, 70, 17, porque a minha sóda é da Sport, então, me fala aí o que vocês, eu sei que muita gente do pé de galinha aí usa 190, tá ligado, mas para você que usa 130, 70, você acha, você acha que vale a pena, se não vale, deixa nos comentários aí para nós, beleza, então é isso, sem mais enrolação, vamos lá para o Marquinhos Motos, chegando lá eu gravo para vocês, beleza, é galera, rapaziada, tamo junto, acompanha, e aí galera, voltando aqui, tamo na Avenida Interlagos, mano, aqui, estamos para o shopping, o shopping é para lá, tamo aqui, ó, Marquinhos Motos, como eu falei, mano, a loja é muito louca, tá ligado, tio, eu vim aqui, já comprei o pneu, peguei o Levorim mesmo, estava 410, eu parei em outro lugar, mano, estava 500 pau mesmo o pneu, rapaziada, então, vou entrar aqui na loja e mostrar um pouco para vocês, beleza, para vocês verem, se você quiser estar comprando jaqueta da Open Star, luva, mano, capacete, rapaz, de coisa aqui, mano, então acompanha aí, rapaziada, vem comigo. Ó, baú, pneu, capa de chuva, mano, olha o tamanho dessa loja, rapaziada, capacete, calça, e aqui está a força, ó, promoção, mano, olha a variedade das coisas, rapaziada, muito grande, só o vlogzinho de leve para passar, ó, LS2, no risco, ó, essa jaqueta da Open Star, deu um monte de curiosidade de conhecer, mano, essa aqui que louca, capacete da Shark também tem, capacete AX, jaqueta X11, TUTO, GPTEC, também boné, ó, luva, mano, essas luvas da Open Star, essa aí é top demais, rapaziada, meu sonho, vou comprar um vago desse aqui, X11, metal, bota, bota, também tem, tex, a tex aqui é muito lenta, já tenta da LS2, rapaziada, aqui, e o meu prestito, vou botar para vocês aqui a nota, tá ligado, mano, ó, pneu levou ourinho, 130,70, ó, 410, mano, foi o mais barato que eu achei, parcelou, parcelou até 8 vezes sem juros aqui, mano, é o melhor lugar que tá tendo de pneu, e os lugares aí, 450 a 500, mercado livre, loja de moto, então, uma dica para vocês aí, entendeu, rapaziada, mano, pneuzinho é bom, vou filmar lá agora, ainda vou trocar aqui para mim, já vou descer lá, vou mostrar para vocês a oficina, beleza? o meu jogo de CDR, CD1000, vou descer lá na oficina, mano, que louco, né? a oficina, palma, montinha tá aqui, o bilhãozinho que eu peguei foi esse aqui, ó, zero, agora, vamos ver se a gente vai cair na chuva de novo, né, filho? tem o canal de motovlog, mano, é isso mesmo que eu quero pegar aqui, ó, valeu, mano, pneuzinho como é que estava judiado, filho? o cara vai jogar esse aqui, diferença, isso aí é louco, mano, é muita diferença, né, rapaziada, já fiz a autorização, tá aqui, ó, que é a oficina mecânica aqui no Marquinhos Motos, ó, os pneus velhos ficam tudo para lá, mano, os caras da atenção aqui da hora, rapaziada, recomendo, viu, mano, é, rapaziada, troquei o pneu, troquei o óleo e aqui, ó, trocar a relação e já trocar as pastilhas de freio, ó, mano, só vai bagaça, tio, nem era para gastar esse tudo aqui, mas, vamos lá, né, fio, se não, pior é cair, né, pai, ficar sem freio, correr, explorar, as redondas, o cara que vai ficar bravo aqui comigo, tá ligado, mas vai fazer o que, né, mano, a motinha tá linda, figuradinha, o cara que quer almoçar, mas não deixa, se lasque tudo, vamos lá, rapaziada, vocês vão ficar bravos comigo, não? Cadê ele? Mano, não brigou, não, parça, vou trocar aqui, e é isso, ó, vou fazer logo, vou mostrar aqui, rapaziada, ó, na hora que roda, ó, a folga aqui tá dando, tá ligado? Ó, vai escapar, mano, então é melhor já trocar, tá ligado? Se não, vai dar ruim, tio, e vamos para cima, tio, vou trocar a pastilha aqui de freio também, ó, de anteira, cadê? se não vai dar pra ver aqui, mano, vai dar o coió também ali, ó, bora, né, mano, daqui a pouco eu volto, rapaziada, olha o coxinho, tá zoado também, trocar, certo? Certo, mano, tá lá, isso aí, mano, fazer o que, né? Tem que trocar, tem que trocar, né? Eu senti mesmo que as marchas, mano, eu tenho hora que até escapa, mano. Isso aqui tá bom, mano, a relação durou 20 mil, durou, mano, a relação? Cadê o fogo agora? Nada, né, velho? Eu até tava pensando que era a roda que tava zoado, mano. O cubo, pensei que tava o cubo que tava gasto. Outra coisa, né, pai? E o Yalona, tava ruim? É, Yalona, é só isso. Pode ver isso, tá zoado aqui. tá lá, ó, tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Vou pegar aqui da lateral aqui, ó, pra ver a diferença. Tava gastona mesmo ou não? Porque... Tá, tá bom. olhando aqui, né, tipo... A roda já tava na última, não vai ver a diferença com o pano, velho. O da frente, você não trocou ainda não, né? Não. Ah, vou acompanhar aqui. O barquinho autorizou filmar aqui, pô. Vai lá, gente. tem coisa, porque o barato tá caro, rapaziada. Melhor já trocar logo essa 20 conto, 30 conto. Temando e pagando. Trapinho finalizado, freio ok, pneu ok Trapinho finalizado, freio ok, pneu ok, pneu ok, pneu ok, pneu ok, pneu ok, pneu Pode baixar Polio trocado, pneuzinho trocado, freio ok Trapinho finalizado, freio ok Trapinho finalizado, freio ok Beleza, irmão E é isso, mano Tranquilo, finalizado aqui Valeu, mano, obrigado aí pela atenção Valeu, rapaziada Tamo junto aí, obrigado E é isso, mano, bora que bora Se você gostou desse tipo de conteúdo, mano, já se inscreve no canal E é isso, mano, até o próximo vídeo Valeu, falou